O que é que está acontecendo com o nosso jovem? Está sempre corrompido. Jogando poker, chegando a outras horas. Ora, pai, é um jovem medindo suas forças. Ele precisa indireitar, confinar suas forças e atividades da fazenda. Vá tirá-lo da cama, senhor. Ele fica lá o dia todo. Tá bom, pai. E aí, Joe. Vamos, levante. Está na hora. Vamos, levante, levante, vamos. Vamos, Joe. Mas o que está acontecendo aí? Oh, rapaz. Por que é que você fez um negócio desse? Minha cabeça. É? Deixa eu ver. O que é isso? Você fez isso aí agora? Não, não foi agora. É uma longa história. Está bem, está bem. Depois o pai está esperando lá embaixo. Está de mau humor, né, rapaz? Que azar. Sim, ele está de mau humor. Todo mundo está de mau humor. Ei, Joe. Que horas você chegou ontem à noite? Ah, devia ser umas... quatro horas. Ainda bem que o pai não ouviu, senão você ia ter mais um galo. Ah, hoje eu devo ter ficado naquela estrada durante horas, depois que lhe assaltaram. Quanto é que roubaram de você? Oh, eu comecei com uns 20 dólares. E após o jogo, devo ter ficado com uns 100. Você só serve para uma encrenca, né? O pai manda você pegar correspondência. Acaba num jogo de pôrker, ganha 100 dólares e é assaltado. Como é que você arranja tanta encrenca, Joe? Ah, um paroleiro que está aí na cidade, chamado Trega. Ele estava se gabando de jogar cartas como ninguém. Eu mostrei para ele. Mostrou o quê? Como se prepara um baralho? É, até parecia, sabe? As cartas saíram tão certinhas. Foi ele que me perdeu mais. Até acho que foi ele mesmo quem me assaltou. É um péssimo perdedor. Lá vem, pai. Fale de outra coisa. Rod, a lista dos suprimentos. E você, rapazinho, não se esqueça da vidraça. Sim, senhor. Veja que ele chega na hora certa em casa, sim? Sim, senhor. E passe pelo correio para ver se chegou o pacote de Adam. Ah, e quando é que ele vai chegar? Nessa semana. Recebi carta dele que finalmente esse rapazinho trouxe. Parece que ele encontrou um velho amigo, capitão de navio, que precisava de dinheiro. E ofereceu para o Adam um belo rubi sem lapidar que ele trouxe da Índia. Adam comprou? Claro que sim, por mil dólares. É claro que vale muito mais. Ele é esperto. É mesmo. Ele não queria que roubassem, nem queria perder. Então, pôs uma caixa e mandou para casa. Bem, verifique no correio, sim. Está se sentindo bem? Estou. Está muito pálido? É que eu... É que eu não dormi muito bem essa noite, pai. Eu sei disso. Pois trate de compensar hoje. Comemoração do aniversário da cidade. Oh! Oh! Royce, vai fazendo as encomendas. Eu volto no minuto para ajudar você. Ei, Sam, por onde vai? Eu vou ao barco. Ei, Joe, será que você não tem problema demais e vai entrar em outros jogos de pôquer? Olha, não se preocupe. Eu não vou entrar em jogo de pôquer. Eu prometo. Eu só vou ver se o faroleiro ainda está lá ou se sumiu da cidade depois que me assaltou. Você não tem prova de que foi ele o culpado. Se estiver gastando meu dinheiro, já prova. Ei, Joe, como vai saber se é o seu dinheiro ou não? Olá, little Joe. Oi? O que vai tomar aí? Nada para mim, Sam. Só estou matando o tempo. E o trego já apareceu? Você vai entrar também? Entrar no quê? Concurso de panqueca. No quê? Os comedores de panqueca vai ser no sábado, aniversário da cidade. Patrocinado pela sua sessão comercial. É, veja. É, só assinar aqui. Olha, concurso de panqueca. O que o trego tem lindos? Ele está apostando que o Big Ed Simpson ganha o concurso. Por isso, achei que você ia entrar. Está apostando? É, paga cinco por um como o Big Ed Simpson ganha o concurso. Oi, little Joe. Oi, lindos. Duras cervejas. Certo. Onde está o Traeger? Lá do fundo. Ah, está certo. Obrigado. Duas cervejas. Eu soube que anda gastando dinheiro a rodo do Traeger. Por quê? Ontem à noite, depois do poker disse que estava quebrado, agora anda jogando dinheiro num tal concurso. Não é da sua conta, mas eu não estou jogando dinheiro à toa. Eu só estou apostando no Big Ed, vai ganhar o concurso de panqueca. Panqueca é o meu prato favorito. Especialmente quando o prêmio é de 500 dólares. Ora, Big Ed, acalme-se. Pare de se gapar, senão eu vou ter de aumentar a aposta em você. Como vai pagar se ele perder? Big não vai perder. E se perder, a sua linha conta. Como eu ia dizendo, aceito apostas contra Big Ed a cinco por um e pagarei pelo livro. Estou apostando dez dólares. Qual é a graça, gente? Creio que nosso negócio é grande demais pra você, Little Joe. Quando falei em cinco por um, referi-me a 500 por 100 dólares. Ah, está certo. Põe aí 100 dólares. 100 dólares. É isso mesmo. Estarei aqui no sábado para receber. Esteja aqui no sábado para pagar. Estou acostumado? Estou acostumado. Estou acostumado. Estou acostumado. Estou acostumado a pagar tudo sozinho. O que você andou fazendo por lá, afinal? Acabei de entrar no concurso das panquecas. Que gostado. Não pensei que você gostasse de panquecas. Não, eu não. Você gosta. O que você quer dizer com isso? Ah, eu inscrevi você no concurso das panquecas. Está ficando uma louca. Se eu quiser panqueca, eu mando o Rothschild fazer uma filha só pra mim. O vencedor do concurso ganha 500 dólares. É fácil. É, é fácil sim. Se você ganhar o concurso, eu ganho a aposta e temos mil dólares. Quem aposta? Ah, o Flieger está lá apostando 5 por 1 que Big Ed vai ganhar o concurso. Eu sei que você come mais do que ele em qualquer dia. É claro que eu apostei contra ele. Joe? Está chamando mais problemas pra si mesmo. Se o pai souber que você andou jogando, vai lhe dar uma boa surda? Vai ser pior se o Adam voltar aqui e eu não tiver os mil dólares. Mas o que é que o Adam tem a ver com isso tudo? Sabe quando eu tinha faltado? Também roubaram um pacotinho que eu peguei lá no correio. era o rubi de mil dólares? Era o rubi de mil dólares. Então, Rost, eu preciso ganhar esse dinheiro? Eu preciso. Sabe o que deve fazer, maninha? Conte ao pai toda essa história miserável. Tudo em pratos limpos. É assim que deve ser. Mas pensa, pensa um pouquinho. Tente imaginar o que vai acontecer quando eu contar a verdade. Imaginou? Não vai ser mais fácil ganhar 500 dólares. E você adora, Poyker. E o Rost? Ah, ele chega já, Poyker. Ele está fazendo o resto do caminho a pé. Vem a pé? Mas para que isso? É para exercitar. É para estimular o apetite. Mas ele come mais do que todos nós juntos. Para que aumentar o apetite? É, para o concurso das panquecas. Panqueca? Quer repetir? Este sábado é aniversário de Virgínia Tris, certo? Sim. Parte das comemorações é o concurso das panquecas. E o Rost, ele ganha a festa. Claro, e vocês dois não têm nada para fazer, né? Hum. É, tem cada surpresa. Poyker. A primeira coisa. Ponha aquela vidraça na sua janela. Hum, mas que coisa, Poy? A vidraça. Você se esqueceu. Pai, eu estive tão ocupado. Mas tão ocupado que eu estive... Ocupado inscrevendo o Rost num concurso de panquecas. Eu sinto muito, eu sinto muito. Eu vou lá buscar. Não, não, nada disso. Pode ficar. Você tem muito o que fazer aqui. É, descarregue os sofrimentos. Sim, sim. Eu acho que o Rost lembrou por mim. Meus parabéns. O que temos hoje, Hobbit? Cheiro delicioso. Costeleta de porco. Oh, costeleta, meu prato favorito. Traga logo, Hobbit. Traga, traga. Com a fome que eu estou com o Márcio, é fogo derretido. Márcio, por favor. Eu não disse que o exercício aumentaria seu apetite, eu não disse? Oh, disse, sim. Tira, papai. Obrigado, Hobbit. Eu não quero um salado, eu só quero umas costeletas. O senhor José me fez seu jantar. O quê? É uma dieta ótima. É uma ótima dieta. Cenoura, salsão e uma maçã. Dá pra manter a vida. Joe, depois de tanto exercício, eu sou um moço de fome. Mas isso aqui é comida de poelho. Olha, se você quer ganhar os 500 dólares, ou não quer? Tem Joe, mas isso não é justo. Cadê, Ross? Coma essa aqui. Coma as costeleiras de porco, o pão, as servilhas, com a sobremesa. Vamos, coma até encher. Nem lembre da promessa que fez pra mim. Vá, vá, perca os 500 dólares. Não posso fazer nada. Não, espera aí. Eu não disse que não vou comer a comida de coelho, mas... Eu quero saber quem. Quem não vai me carregar quando eu desmaiar de fome por aí? Ross, você pode contar comigo. Estarei do seu lado tudo lindo. Até a próxima. Isso eu posso apostar. Se me perdoe a inserção, pai. Joseph. Joseph. Já pensou em entrar na polícia? O que é isso? A voz precisa fazer tanto barulho. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia, pai Bom dia tem alguma coisa para mim? E a maçã? O Sr. José se quer mais transforme em um jantar, hein? Por favor. Rapazes. E escutem bem. Eu vou procurar paz e silêncio lá no pasto. E contra meu bom senso, eu sou forçado a mandar os dois pra Virginia City de novo. Para trazer Arame para a Cerca. E conto com você, Ross, para evitar que seu irmão menor tenha mais casos. Nem sempre é fácil, pai. Você fica responsável, Ross. E quanto a você, jovem, não volte para casa sem aquela vidraça. Pode contar comigo, pai. Eu estou querendo, filho. E estou tentando. Olha o chão do chão. Está perto. Vamos embora. Ainda não acabei a minha reflexão. Opa. Opa. O. É lá. Ei, Joe. Onde é que você vai? Opa. Joe. Eu prometi ao pai que você não ia ter a casa. Mas quem é que quer encrenca? Eu só tive uma ideia para nos livrar da encrenca. Vamos nos livrar da encrenca mais que ontem. Olha, e não esqueça a vidraça. A vidraça, hein? Oi, senhor. Oh, está ficando um ótimo freguês, hein? Como é que voltou à cidade hoje de novo? É, Ross, e eu viemos buscar mais arames. Vou matar o tempo até estar tudo pronto. É trabalho pesado. Esperar o dia. É, boa ideia. Ora, se não é o grande gastador de Ponderosa. O que você pretende, Trigger, além dos golpes habituais? Bem, eu soube que você me inscreveu aquele seu irmão gordo no concurso das panquecas. É, escrevi sim. E o meu irmão Ross vai arruinar você quando tiver que pagar tanta bosta. No duro? É, no duro, sim. Oh, o que você está achando disso, Big Yard? Nada. Acontece que aquele tal de Ross se empanturra tanto lá em Ponderosa que ele não vai ter competição nenhuma. É preciso ser pobre para se ter fome. Eu não tenho emprego há seis meses. O que é que me diz isso? Cartwright. Eu acho que a cabeça do seu amigo está cheia de ar. Sabe por que ele não trabalha seis meses? Porque é preguiçoso. E é por isso que vai perder. Meu irmão Ross não é só bom comedor, é também um comedor ambicioso. E você está disposto a apoiar tudo isso com dinheiro? Está se referindo a outra aposta? Ora, e o que mais poderia ser? Minha confiança em Big Yard foi cinco por um. Qual a sua nesse seu irmão? Eu não quero assustá-lo, Treger. Então eu deixo pelo mesmo. Cinco por um. Ótimo. Aposta quinhentos contra Ross. Pode marcar. Não, com certeza. Não, com certeza. Muito bem, então. Quinhentos. Quinhentos contra Ross Cartwright. H.O.S.S. Pois você trata de vir aqui amanhã, logo após... Não se preocupe. Estarei aqui com uma carteira nova e bem maior. É, obrigado. Fecha as ordens. Você fez mais apostas com aquele paroleiro? Fácil. 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 Quero que ele ouça para não mudar de ideia. Como ele caiu. Ele caiu como um patinho. Um patinho. Um patinho. E qual foi a aposta? Eu imaginei que quando o Treger soubesse que você entrou no concurso, ia diminuir as apostas no bilhete. Então eu andei orçado, preocupado com a convenção. Assim eu quis apostar contra você. Fácil. Fácil. Quanto você ganha entrando nesse concurso? Hum. Se o bilhete perder, eu ganho 500 dólares. E... Se você ganhar, eu ganho mais 500. 500? Mais 500 são mil que eu preciso para o ASA. Mais os 500 que você ganha por vencer o concurso que dizemos isso também e é um bom lucro para nós, né? E o que acontece se eu perder e o bilhete ganhar? Fácil. Não fala assim. Eu fico nervoso. Ah, pois fique nervoso até examinar o outro lado da moeda. Ah, bom, se... Se Bihar de ganhar, eu perco 100 dólares. Ah, se Bihar de ganhar, quer dizer então que eu perco isso. E daí? Serão dois, dois mil e... Dois mil e quinhentos dólares, mais os outros três centavos. Para de falar desse jeito. Não fale assim, veja como vai ser bom quando eu ganhar todo esse dinheiro. Você já me deixou nervoso. Você já me dá uma cerveja? Para mim também, senhor. Não, 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 um copo de água. O quê? Você me ouviu um copo de água? Olha, o serviço tem bolha. Enche, encosta, nada de... Água. Água, cenoura e salsão. Você está querendo me matar, senhor? Não adianta falar mais baixo. Será possível que você não está me falando mais baixo? Fale mais baixo. Eles estão ali, estão logo ali. Sabe, Little Joe é mais esperto do que parece. Mas não tanto quanto você, Trigger. Mais bonito, mas não mais esperto. Aham, é claro que não é esperto como ele. Agora, olha. É... 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 Termina sua água. Você comprou aqui, será? Jace não tinha mais. Ele o quê? Não tinha mais nenhuma. A que eu comprei ontem, aquela que você quebrou. Aquela foi a última, disse que ouve grande procura. Não, o pai vai me solar. Bem, eu acho que foi minha culpa ali, ojo. O quê? A vidraça. Lembra dos parques que eu tenho lá em cima? Estão em lugares bravaqueiros que não podem pagar o hotel. Dois deles beberam demais uma noite dentro, quebraram cinco. Eu fui ao Jake e comprei novos. Cé, eu compro uma vidraça de você. Mas já estão colocadas. Olha, tem um tiro das janelas. Mas como eu vou alugar os quadros? Escuta aqui, Ross, quando é que Jake vai receber mais? No mínimo daqui uma semana. Cé, por quanto você aluga cada noite? 50 centavos. Tá bem, eu compro a vidraça de você. Pago 50 centavos até Jake receber novos vidraços, certo? Seja forte, Ross. Eu gosto de água, de ouro. Seja forte, Ross. Quanto é a água mais forte que você venha aí, Sam? Oi, Lili. Veio cedo pro trabalho hoje, hein? O seu bar é tão simpático, eu sei que eu não posso resistir. Olá, Ross. Opa, o que é o pacote aí? Lembre-se do seu aniversário no mês passado, eu me esqueci do presente. Oh, não faz mal, Lili. Eu não me importei. Mas eu sim. Estou preocupada até hoje. Aqui está o seu presente. Comprei da senhora Hawkins. Especialidade dela. Né? O que é isso? Creme de limão merengado. Esse é o primeiro pedaço. E aí, Lili, essa é a melhor torta que eu já comi. Aprendei muito a sua ideia. Verdade mesmo. Eu vou buscar um prato. E aí, quanto a você? Lili. Obrigado. Mas, Rosa, o que foi? Não está doente, não? Já ouvi recusar a moça masculina daqui, mas nunca uma coisa de comer. Ora, vamos, meu bem. É o aniversário de São. Não pare com isso, Lili. Por quê? Por quê? É só uma olhadora de torta. Bem, eu prometi a Lili, o Joe, sabe? O que ele tem com isso? Não tem, mas nós guardamos para ele. Não é isso. Oh, vamos, meu bem. Se não pelo céu. Coma, por mim. Por favor. Mas o que é isso? É, é o que eu quero saber. O que é isso? Onde é que vem essa torta? Conta é para o céu pelo aniversário. E não é da sua conta. Um aniversário de São, nada. Trabalha para o Traeger, não é? Não tenho a menor ideia do que está falando. Será que não? Você anda com o Traeger desde que ele chegou à cidade. Ele pagou para cantar o meu irmão, não foi? Saiba que eu não sou desse tipo. Que nem a do tipo de torta, Jezebel. Estou atrevido. Não, não. Não, não. Lá foi outra vez a vidraça. Bem, eu quero outra vidraça. Será que é alugar um outro quarto? O dinheiro significa menos para mim a cada dia. Eu tenho que parar com isso. Vamos lá, seu picote. Eu vou ver se o pai já chegou. Vou. Oh... 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 Sr. Ross, que fora da cozinha? Sr. Cartwright disse para levar arame para o pasto. Já, já. Está bem, está bem. Joe? O pai falou para a gente levar o arame lá para o pasto. Tá, eu vou indo. Vou achar um lugar bem seguro para isso aqui. Ande logo, porque vai escurecer de cá. Tá. Papazes, guarde meu cavalo. Eu estou exalto. Está bem, pai. Vai que é, Ross. Sacuda essa perna daí. Vambora. Ah, Joe, não dá. Eu estou tão fraco com essa vieta aí que eu estou com vontade de me deixar naquele sofá. O sofá? Ai, meu Deus, o sofá! Não dá- Dem ilgili nada. Não dá pra comer. E aí, de novo. O que é isso? 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 Eu não sei, pai. Eu acho que pegamos um leitão na ratoeira. Por que está gritando tanto? O que é isso? Você estava na cozinha? Não estava? O que é que você foi fazer na cozinha? Tentar roubar comida? Essa minha fome está me matando. E você vai ficar com o come até depois de concurso amanhã? Sim, e ainda bem que vai ter amanhã. Mais uma noite dessas e os dois tenham dormir na cocheira. Agora ouçam. Vamos para a cama. Muito bem, filhos. Vamos? Já vamos, pai. Para que é isso? Ah, isso é para trazer o vidro. Vai ficar lá se a gente comprar uma fábrica de vidro. Bom, depois que você ganhar o ciclo, pode ser que eu possa comprar uma fábrica de vidro. Agora, deixe-me ir, cara. Eu quero que ele põe energia para o concurso. Isso eu preciso, Vera. Deve haver uma compensação para esses últimos dias, afinal. Senhores e senhores, atenção, por favor. Atenção. Com todos os concorrentes aqui, podemos começar. A regra é simples. O homem tem que comer mais parquecas uma hora. Gente, o hotel irá mandando da cozinha. Ai, não. O que você veio fazer aqui? Você não come mais de uma vez ou vinte parquecas? Sabe, Rosa, minha mulher está viajando com a irmã e eu não tenho comido muito bem. Eu achei que seria uma grande chance para me defender. Sempre com calda, como você quiser. Fiquem todos sentados e vamos começar. Um, dois, três. Vai com calma, não tem pressa. Vai devagar. Vai devagar, sim, calma. Vai, Felipe, que essa prova está para você. Você já ganhou. Está no papo. Ele está foda, vai indo vendo. É, vai. José, o concurso demora exatamente uma hora. Quem sabe nós dois podemos fazer alguma coisa até lá. Mas, pai, eu acho que devo ficar com o Rosa. Ele pode precisar de açúcar ou qualquer coisa. O hotel providencia todo o serviço. Eu vou até o Correio para ver se a notícia se há. Você pode tentar ter sua dirigência e abrir a loja para poder pegar a vidraça. Ele não tem mais nenhuma. Ah, e por que trouxe o colchão? Ah, eu tenho comprado do Sam lá do bar. Ele tem umas a mais. Muito bem. Então vá até o bar e arranje a vidraça e também agradeça a ele. Está bem, pai. Não se esqueça, pode mastigar bem, mastigar bem, mastigar bem demais, hein. Olá, senhor Trader. Como vai? Estamos só nós. Ah, não há pressa. E como vai o concurso? Ah, vai bem. Eu acho que a cidade inteira está olhando. É, eu sei. Eu pensei em ir olhar também quando o banco fechasse ao meio-dia, mas adiantar a hora do início. É, eu sei. Bem, e que posso servi-lo? Pode pôr todo o dinheiro aqui nessa valida. O quê? Está faltando este banco? E atira no banqueiro se for preciso. Trata de fazer o que eu digo e não vai se prejudicar. Tudo bem, Rafa? Sim, com isso aqui está tudo bem. Me empresta? Não. Não mexa aí, não. Sozinho. Pega, ladrão! Pega, ladrão! Ele roubou o banco! Pega! Pega! Senta aí, vai ser classificado. É outro truque de freio. Calma, senta aí, seu. Tenho certeza? Claro que tem. Senta aí, vai comendo. Vai comendo, vai comendo, vai comendo. Ah, é? É muito bem. Ah, é muito bem. E aí, vai comendo. E aí, vai comendo aqui. Nada, Joe. Você faz qualquer esforço para quebrar uma vidraça, não é? É. Bom trabalho, rapaz. Bom trabalho. Obrigado. Traeger roubou o banco e tentava fugir. Então, ele é ladrão? Claro. Falou para o banco milhares de dólares. Mas não vou receber a minha aposta. Saiba, você ganhou um prêmio de quinhentos dólares. Venha ao banco para Brasileiro. E ouça, ouviu isso? Muitos dólares. É, mas isso é só metade. Ah, não é? Foi um golpe bem feito que você quase conseguiu, Sarah. Não é um assaltante de banco comum, não? Qual é o seu nome? Pode ir contando que vamos saber quando levarmos para a cadeia. Claro. Cunningham. Há um... Há um preço na sua captura? O mais alto por ladrões de banco. Quinhentos dólares. Ei, Joe. Ouviu isso? Está no seu dia de sorte, Joe. Quinhentos dólares? São quinhentos, mais ou menos. Quinhentos? São muita receita. E mais quinhentos que você ganhou no concurso das panquecas. Ei, Sam. Cadê os meus quinhentos dólares? Você não ganhou agora. Ainda há um concorrente lá na mesa. E no tempo restante, se ele comer mais do que você, ele ganha. Aquele Yaira... Ele não é maior que a minha terra? É. Vamos levar os vigarinhos para a cadeia. Ei, ei. Espere um pouco aí. Aonde você vai? Eu vou até a cadeia para receber o... Ah, o mais importante primeiro. Mas pai, o que é mais importante que o freio? Uma vidraça. Mas pai, não quero que eu deixe tudo que é importante só para pegar uma... Uma... Uma vidraça. Uma vidraça. É. Uma vidraça. Agora, eu recebi uma carta de Adam. Vai chegar na dirigência de hoje. Eu... Aquele Little Joe conseguiu tudo na hora. O que é? Nada, pai. Nada. Ho, Little Joe. O que foi aquele tirocêio? Os tiros eram com seu amigo Trader. Estava roubando banco com todos e estavam no concurso. Não. Ora, veja só. Não se pode confiar em ninguém. O que é isso? Uma peça que o ladrão de banco me deu. E certo é falso. É. Deixa eu ver se eu disse. Sempre. Eu não disse. É falso. O valioso copiei disse. Muito bem. O que quebrou dessa vez? Um rubi. Um rubi. Não é um rubi de seu irmão Adam. Roubaram de mim na outra noite. Roubaram. Abilizar seu vindo em banho. Joseph. Seu irmão Adam está chocando. Eu não queria ser você quando contaram a ele que roubaram o valioso rubi. O que? Mas não era um valioso rubi. Ele era falso. Eu andei nervoso porque tinha que devolver mil dólares. Mas não tem que dar nada a ele. Ei. Você conhece seu irmão? Ele vai querer o rubi. Ou o que pagou por ele em metal sonante. Não tenha certeza. CarV taşicando. Parece que você conseguiu. Eu, eu acho que vou estourar. Ei. Você não pode parar. Só mais uns minutos. Se acabar esse prato, vai ganhar o concurso. Eu acho que vou adiar as panquecas do resto da minha vida. Eu não aguento nem mais um pedaço. Ora, deixe disso. Olha, já que Little Joe resolveu tudo, eu acho que não tem interesse em ganhar o concurso. Eu vou lhe dar o meu segredo, está bem? Sim, senhor. Acontece que tanto açúcar e calda fica monótono. É preciso desprezar o sabor de vez em quando com uma coisa assim. O que é isso? Vinagre. Então, receberam o pacote como eu escrevi? Ah, sim. Bem, para falar a verdade, o que foi? Não chegou? É, chegou sim. Eu compro de você por mil dólares. Mas afinal, para que é que você ia querer um cubi? Oh, você não sabe? Little Joe é um colecionador. Rubi, pedraça. Só que ele está sem sorte, se quer meu rubi. Um cara na vivicência me ofereceu mil e quinhentos. Oh. Guia? Entregue meu rubi ou mil e quinhentos dólares. Opa, olá, mano. Oi. Ei, o que ouvi com o Iron? Sei lá, eu acho que o coitado ficou doente. Então você ganhou o concurso? É, eu acho que ganhei sim. Que concurso? Do que é que vocês estão falando? É... Bem, o que eles estão falando é... Ao menos o que liram, o Joe está falando é o dinheiro. É, o Adam está querendo... Mil e quinhentos dólares pelo rubi. Ah... 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 É, foi o que eles disseram. Mil e quinhentos dólares e... Estão falando é mil e quinhentos dólares. Então, o que você deve é o meu dinheiro do concurso, certo, Joe? Calculo que o que você deve a mim e... Ao céu, lá no bar, vai levar no mínimo um ano para liquidar. Vai ser uma boa lição para você, maninha. Oh, eu duvido muito. E tanto que duvido, eu faria uma aposta que ele vai levar mais de um ano aproximadamente para pagar tudo. Ah, é? O que será a aposta? Como disse? Hum? Ah, nada, 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 pai. Eu só estava brincando. É, só uma tarda. É, o senhor sabe que eu não jogo, o senhor sabe. Oh, claro que não. É, eu sei disso. Mas o que você disse agora há pouco, quando o Traeger ia indo para a cadeia, sobre uma... Aposta que ficou sem efeito. E já estamos no assunto, rapaz. Quem me diz as suas atividades no jogo de... Ah, isso, meu pai. Eu acho que é... Nós falamos disso mais tarde. Eu tenho coisas de importância a fazer. Eu tenho que colocar as vidraças, lembra? Eu sei que isso é importante. Opa, opa. Eu sei, eu sei. Eu vou já colocar no lugar certo. Eu prometi, não foi? Eu prometi, não tem problema. Eu já estou indo. Eu prometi o senhor, pai. Eu vou consertar, vou deixar, pai.